Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peça, sempre com vocês trazendo novidades pelos melhores preços e você que está em busca aí da carenagem rabeta traseira lado esquerdo da cor prata Shinerai Fenix Gold não perca tempo, entre em contato já com o Guarani Auto Peça através do nosso WhatsApp prefixo 31fone 996276566 e adquira sua carenagem traseira lateral esquerda rabeta Shinerai Fenix Gold por apenas R$139 Galera, o preço desse produto geralmente R$149, R$150 está por R$139, porque em algumas situações aqui pode ter micro arranhões, está vendo? Um pinguinho de uma arranhadinha à toa, coisa à toa mas a gente valoriza o valor da pessoa, está vendo? um picadinho na pintura, isso é coisa boba mas a gente dá desconto por causa disso aqui ó, está vendo? então uns piquizinhos bobos igual esse aí você ganha um descontinho e já vale a pena então para quem está precisando aí ó carenagem traseira rabeta lateral esquerda Shinerai Fenix Gold, cor prata por apenas R$139,00 no Guarani Auto Peça ficou interessado, entre em contato já através do Guarani Auto Peças pelo nosso WhatsApp de vendas prefixo 31, fone 9-9627-6566 ou vem diretamente à loja que fica na avenida Vilarinho 1151, bairro Venda Nova Belo Horizonte, Minas Gerais venham e confiram Guarani Auto Peças